A CIDADE NO BRASIL Talvez com um pouco de maquiagem, vestindo algo bom, poderia ser sexy também. Afaste-se de mim, por favor. Onde você escondeu o dinheiro? Podemos fazer isso de forma fácil ou de forma difícil? Vamos, fale. Anda, fala. Vamos lá. Vamos lá. O que há com você, Drake? Sabe, é melhor você se levantar antes que a Lina a veja. Drake, vamos. Drake. Droga. Droga.